Eu estava na minha obra ali, mais de 50 metros de distância, escutei a pancada. Na manhã da última terça-feira, dia 6 de agosto, um grave acidente envolvendo uma bicicleta elétrica deixou uma mulher de 42 anos em estado crítico em Vilhena. Segundo relatos de testemunhas, a ciclista trafegava pela Avenida Brasil, quando ao cruzar a Avenida Paraná, foi atingida por uma motocicleta modelo Honda CG Titan. O impacto foi tão severo que a ciclista foi arremessada ao chão e o motociclista, antes de colidir com o poste, se jocou com um veículo de cor prata que passava pelo local. Apesar da gravidade do acidente, o motociclista não sofreu ferimentos graves e não precisou de atendimento médico. No entanto, informações do portal Folha do Sul apontam que a mulher que conduzia a bicicleta elétrica teve sangramentos na cabeça. Está em estado grave e foi internada no Hospital Regional de Vilhena. Obrigado.